Ao entardecer, pescadores se esforçam para arrastar a tumo em suas redes. A pesca é farta, mas há problemas no horizonte. Pescadores foram os primeiros a perceber os efeitos do aumento da temperatura do mar. Sob as águas, recifes de corais estão morrendo, assim como o ecossistema. A falta de iscas vai prejudicar o negócio do capitão Ali e seus colegas. Devido ao aquecimento global, é difícil encontrar iscas. Isso afeta nossas vidas. Hoje mesmo, um barco teve que voltar porque não conseguiu pegar iscas. Não são apenas os pescadores que estão preocupados. O aumento do nível do mar ameaça a existência das ilhas Maldivas. 80% das ilhas estão apenas um metro acima do nível do mar. Dentro de 100 anos, as ilhas podem se tornar inabitáveis e deixar 360 mil desabrigados. Se os cientistas estiverem certos, seremos um dos primeiros países afetados pelo aumento do nível do mar e a mudança climática. Temos um cenário sombrio. Autoridades garantem que estão fazendo o possível para reviver os recifes de corais que protegem o litoral das ondas das marés. O governo espera também alocar a população a uma ilha elevada, feita pelo homem. Mas a realidade é que o futuro das ilhas Maldivas está nas mãos dos países poderosos. Bem, a maior responsabilidade está nas mãos das nações mais responsáveis pelo aquecimento global. Pode ser tarde demais para salvar as ilhas Maldivas. O presidente recém-eleito do país está considerando comprar um novo território como última alternativa para abrigar a população que está afundando. O presidente recém-eleito do país está afundado. O presidente recém-eleito do país está afundado.